Salvador Martinha na área E Alexandre Romão Vocês curtem a noite, manos? Curtem? Já, vocês curtem boi a noite Então chequem só o que é que nós achamos da noite Dá-lhe aí, Alex Dá-lhe aí, mano Cais do Sudré, Urban Books e Bairro Cais do Sudré, Urban Books e Bairro Cais do Sudré, Urban Books e Bairro Já tenho 30 anos A noite já não me dá pica Estou a listar warning, isto é um warning This is fucking boring Sábado à noite, os meus manos já estão no meu prédio Querem conquistar Lisboa até de madrugada Abri a porta, suspirei e pensei, grande é tédio Fui sincero e disse, a noite para mim já não é nada Bairro Alto, não há sítio para estacionar Se me tens no parque, 50 euros vais largar Estacionei mais numa rua que eu cheirava a mijo Vou sair na apneia que um gajo tem de ser rijo Ya boy, curta a cena, mesmo na tua face, boy Entras no bairro e parece que estás numa flashmob Mas só com bêbados e gajos parecidos com o rei e gore A frase que aqui se ouve mais é Vem cá ter, estou entre um dealer e um bailarino que me quer comer Cais do Sudré é tanta abedes como prostitutas Tanto houve zola aqui como 5 euros o bife Resumindo, isto não é para o Salvador Martinha Isto é um migo centro-intendente e quinta da marinha Bora ali beber um copo às docas Nem é pé aqui, é só o caso dos segredos e porcas Nem me falo em Santos, é só Peter e Ali Um gajo com 30 anos sente-se logo o pipi Já tenho 30 anos A noite já não me dá pica Esboa, isto é um warning Isto é um warning This is fucking boring Já tenho 30 anos A noite já não me dá pica Esboa, isto é um warning Isto é um warning This is fucking boring Vamos ao look se conseguires sobreviver à vila Ou conheces o porteiro ou volta para a tua vila No bar fico uma hora à espera da bebida No Urban em uma hora já tinha apanhado sida Sim, o Urban é um buffet de gatinhas Gatinhas? Desculpem, eu quis dizer putinhas Sair do Urban sem chupões é um desafio E lá fora o Ronaldo lança-me o Deus ao Rio Charo Penso que não fui eu Toda a gente sabe que não fui eu Penso que sou mentiras E não só sou mentiras como não esqueçam a verdade Mas estou tranquilo Na Rulot pedes um cachorro especial É tão grande que ao comer parece um anormal É normal Prefiro antes ir a um sítio mais refinado Tipo onde a ópera comeu de morgado Fim da noite vou apanhar um taxi O taxista tem uma verruga tipo o Maxi Já a caminho do taxismo começa a assustar Será que o gajo da verruga é o Vitor Gaspar? Chego a casa todo morado e todo torto Apareço aquele gajo do fim de semana com o morto Só agora reparei que me esqueci das chaves E o meu estômago está a dar notícias mais graves Isto é um instrumental boy Tu sabes, sabes que parte é esta É a parte em que a voz se afasta E deixamos espaço só para os instrumentos Peraí, mas se eu estou a falar não estraguei isto Já estragaste o instrumental puto Já tenho 30 anos A noite já não me dá pica Os boas estão wanting Isto é wanting This is fucking boring Não me convidem mais Para no que sou mesmo cais A noite já não me interessa E vejo só que prefiro essa Já não curto noitadas Nem os sacas mal curadas Lisboa já não é o que era Ou sou eu que já não sou o que era Já tenho 30 anos A noite já não me dá pica Os boas estão wanting Isto é um wanting Isto é fucking boring